Graças às grades da minha cela As estrelas percorrendo Seus caminhos de poeira Parecem aviões Em câmera linda Repletos de passageiros etéreos Ruando a lugar algum Do dia pra noite um piscar de arroz E foi assim que eu caí Nesse céu tão grande e escuro Nesse chão tão frio e duro Mas não me importa Eu sei que de rumo É tão pequeno Eu carrego um amuleto Batizado com um fogo No meu peito Apago a luz e fico quieta O silêncio me conforta Só pro vento Da madrugada Repletas de passageiros etéreos Ruando a lugar algum Da noite pro dia um piscar de arroz E foi assim que eu caí Nesse céu tão grande e escuro Esse chão tão frio e duro Nesse chão tão frio e duro Sei que giro Tão pequeno É o seles e transplantado Ou exame Que é um assalto oka Se inscreva no canal Se inscreva no canal